Bem-vindos ao Cabine Literária Clube. Eu sou o Guilherme do Burn Book. Eu sou a Bia. Meu nome é Gabriel, te amo. E eu estou aqui para falar do livro do Trono de Fogo, de Rick Riordan. Rick Riordan. Rick Riordan. Esse é o Cabine Literária Clube, onde você dá a sua opinião, logo depois da vinheta. E aí, galera, conta um pouquinho sobre a história do livro. É uma sinopse do livro, deixa eu pensar. Esse é o segundo livro das Crônicas Kane. Nesse livro, o Seide e o Carter, que são os personagens principais, eles têm alguns dias para salvar o mundo. impedir que o Apophis saia da sua prisão e destrua o mundo. E agora, a casa de Brooklyn possui diversos novos habitantes. Jovens sendo treinados para ajudar Carter e Seide contra a terrível serpente Apophis. A encarnação do caos. Para quem já leu o Prêmio de Vermelho, já tem uma ideia de como é que é. Agora, mostra aí o lado crítico, galera. O que vocês acharam? O livro é muito divertido, tem várias aventuras. Tem umas partes que te prendem bastante. que fazem querer continuar vendo. Os pontos positivos. Os pontos positivos, com certeza, sem sombra de dúvidas nenhuma, é a narrativa do T-Rick. Eu sou bem-fã dele. E se você for, como eu, um fã de mitologia egípcia, um prato cheio de referências, aparições e contextualizações, que agulçam a imaginação. É uma forma bem descontraída de você acabar entendendo alguns mitos, histórias e até algumas crenças que os egípcios têm, que eu não sei fazer a mesma ideia. Mas tem algumas partes que eu acho um pouco piegas, que eu particularmente não gostei tanto. O problema, desde o primeiro livro, continuou na narração, que segue aquele formato, essa é uma mensagem gravada, e causou alguns momentos bem anticlimáticos. Ponto negativo, não sei. Pelo menos eu não achei nenhum, porque eu sou muito fã dessa série e não tenho como achar ponto negativo. Até teria, mas nesse bíblio eu não achei. Mas e o material? O que vocês acharam da capa? Tem muito erro de português? A capa é muito boa. Mantiveram... Dá pra vocês verem aqui, ó. Mantiveram a capa original. A edição é bonita e bem finalizada. Erros de concordância e de gramática quase não existem. Então umas partes feitiças e alguma coisa assim, eles mostram umas... Mostram símbolos egípcios, ou não sei se vai dar pra vocês aí. É a hora da verdade. Quantos troninhos vocês dariam? Quatro troninhos pra esse livro. Três troninhos. Deixa eu pensar, eu daria cinco troninhos, claro, pra esse livro. Então, recomenda uma leitura? Leitura recomendada pra quem curte mitologia e tá procurando um livro simples pra passar o tempo. Eu recomendo a leitura, principalmente pra essa questão de ter um pouco mais de conhecimento da mitologia egípcia. Recomendo a leitura, por ser fã de Percy Jackson e de mitologia. Agora me deixa orgulhoso, galera. Mostra aí como é que faz. Obrigada por acompanhar até aqui. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Siga o Cabine Literária também no Twitter e Facebook. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima. Que era isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.